Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a uma apresentação do Godox V1. Então vamos ligar o flash aqui, o dial aqui no zoom, ele já vai lá mexer. Então, isso aqui é importantíssimo, pois altera o número, o guia e a capacidade de alcance ou recuo da luz. Então, vamos subar. Aqui está no alto, ele vai reconhecer a milimetragem da lente e vai fazer o ajuste aqui da distância da lâmpada. Clicando aqui para o lado, no mais e no menos, você pode habilitar aí compensação de exposição. Caso, se o flash fez a fotometria, você vai ajustar que você quer mais 3, 0.3 de carga. Então, ele vai jogar um pouquinho a mais além do que foi calculado. E aí, consequentemente, modo A, modo manual. Aqui, essa luzinha aqui que eu falei aí no começo do vídeo, é a luz modal. Você apertando ela, dando um ok, ele vai ligar essa luz aqui. Vendo aqui? Essa luz aqui, muitas pessoas acabam chamando como luz de auxílio, mas é uma luz de modelagem. serve para você saber aonde a sua luz vai bater e você ter um dimensionamento aí da direção do seu flash. É muito bacana esse recurso. Para quem faz ensaios, usa em estúdio, é muito legal. E aí, tem muita gente aí usando a noite embalada, ligando ela como um auxílio de foco noturno. E aí, rodando o dial, ele aumenta. Então, dá um ok, zerou, saiu do menu. Bom, esse é o modo TTL. Você apertando a chave aqui na lateral, ele vai alternar entre os modos de funções do flash. Um clique, entra nessa aba, que é a aba que já temos um vídeo aí, que mostra como controlar outros flashes fora da câmera por ele. Então, aqui, esse é o painel RX. Por ele, o flash entra no modo Slave. Então, você vai conseguir comandá-lo por um flash master, ou, no caso aí, quem usa Godox, pelo X-Pro 1 ou X-Pro 2. E aí, você consegue usar ele fora da câmera, sendo comandado por outro flash, ou pelo rádio flash. Então, aqui, nós temos a opção de grupo, que você pode pôr ele no grupo que chega de A a E. Você tem a opção de canal, que você pode mudar o canal, que é interessante, porque muitas das vezes, todos os fotógrafos aí trabalham no mesmo canal. Então, aqui, você consegue mudar o canal, se você for estar num espaço compartilhado, por exemplo. Você sabe que seus amigos, tá cá, um trabalhando no canal 1, 2, 3, 4. Você pode pegar aqui e pôr um canal diferente, pra que não haja interferência de disparo dos outros amigos aí de trabalho, ou se for um ambiente compartilhado. Então, esse é o painel de RX, que ele se torna aí um receptor, e vai trabalhar no modo Slave. O botão de Zoom vai funcionar aqui novamente. Você pode deixar no automático ou no manual e escolher. Então, aqui, nessa aba Repeat, você pode pôr o flash pra fazer disparos contínuos. Um exemplo, você fez um disparo e quer que ele faça três. Ele vai disparar três vezes. E aqui, a frequência de Hertz aí, que ele vai trabalhar. Então, aqui, ele tá no modo Slave. E qualquer função que você alterar aqui, a tela permanecendo laranja, ele está no modo Slave. Apertou aqui o botãozinho pra mudar entre os painéis de função. Chegamos aqui, modo manual. Você está vendo que tem a régua. Quando tá em cima da câmera, ele mostra a distância. Pode apertar aqui pra alterar o Zoom. Você pode usar o flash no manual. Você controlando a carga. Mas você pode deixar o flash decidir a distância da lâmpada. No modo automático, que daí ele vai acompanhar a sua lente. Se você usa uma lente tipo Zoom, por exemplo. Aí, aqui também temos o botão de TCM. O que é esse TCM aqui? Você aperta ele e você vai ver que ele já muda pro modo TTL. Essa função só funciona no modo TTL. Porque é o que acontece. Você faz um disparo quando está em cima da câmera. E ele vai te dar a fração dessa carga que foi disparada. E vai aparecer aqui como se fosse um modo manual. E aí, aqui nós temos o botão de Sync. Que é pro High Sync Speed. Se você vai trabalhar em um sincronismo de alta velocidade do obturador. E aqui, dá pra você deixar ele como Slave 1. Eu posso pegar um flash e disparar. A luz do outro flash vai fazer ele disparar por fotocélula. Às vezes você não tem um rádio, mas tem um flash. E tem o Godox aí. E você quer deixar ele como Slave. Então, é só você vir aqui. Apertou Slave 1. Primeiro disparo, ele sempre vai disparar no comando do primeiro disparo. Segundo disparo, você faz uma foto. A hora que você fizer a segunda foto, ele vai disparar. É bem bacana. Às vezes você não tem um rádio. O seu segundo flash não tem essa função de Slave. E você pode pôr ele ali no fundo. Da forma que você queira fazer o uso aí. Então, aqui é o modo manual. Você clica no mais. Ele vai entrar pra alternar aqui as cargas. Rodando o dial, ele vai por décimos. Tá vendo? E você apertando aqui, ó. O modo mode ou zoom. Selecionado lá a carga. Ele vai pular aí por pontos. 1. E vai até 1 barra 256. Mais uma vez no molde. A gente chega no modo de repetição. Modo TTL. Modo manual. Então, aqui. Esse é o painelzinho. E as funções que tem deles aí. Nesse painel frontal. Aqui. Eu já tenho um vídeo aí explicando. Esse é o painel. Onde o V1 vai funcionar como rádio. Então, ele é o master. Aqui no M. Ele vai estar controlando outros flashes. Aí aqui você pode controlar cargas separadas. Ter grupo de A a C. E eu vou mostrar depois como que dá pra fazer pra aumentar. A Godox tem uma possibilidade que nós conseguimos até mesmo aumentar os grupos aqui. Então, as mesmas coisas. Você pode usar o modo manual. Apertando o molde ele vai intercalando. Modo manual. E o TTL. E você rodando. Você pode acrescentar pontos aí. Então, essas são as funções deles aqui nesse painel. A você vai alternar tudo que for do A. Observe que quando aparece, aperto o A. Aqui aparece A Mode. Então, se você permanecer clicando. Você desligou. Você tá no TTL. Você tá no manual. B. Mesma coisa. Desligou. TTL. Manual. A. Desligou. M. Que ele é o master. Desligou. É bem bacana. Aí, agora, saindo desse menu. Vamos entrar no menu principal dele aqui. Que são os menus de configuração. Você pode deixar ele pra mostrar a distância por metros. Ou feet. Que aqui é em inglês. É em pés. Você pode... Aqui que tá, pessoal. Aí o pessoal, às vezes, fala que a luz modal aqui. Deixa eu deixar ele aqui pra mostrar. Às vezes, o pessoal fala que essa luz aqui é a luz de auxílio de foco, né? Só que essa aqui é uma luz de modelagem. Mais uma vez, eu falo isso porque é interessante pra vocês poderem ter esse discernimento. Então, aqui no menu, você pode ativar o AF. Que quando o flash estiver em cima da câmera, ele vai ligar aqui o laserzinho de auxílio de foco. Algumas pessoas gostam, outras não. Aí fica a seu critério. Pode ligar ou desligar. Eu não utilizo. Aqui, standby. O flash, quando não estiver em uso e economizar a bateria, ele vai desligar o painel. Esse aqui é interessante, que é o RX standby. Então, aqui você pode configurar quanto tempo ele vai ficar sendo aí o seu receptor. Tá bom? Scan. Essa função é muito legal. Pois o Godox V1 fará uma varredura no ambiente onde você estiver. Já que mais aparelhos, hoje em dia, utilizam o sinal de 2.4 GHz. Com isso, ele lhe dará algumas opções de qual o melhor canal pra você estar trabalhando. Dentre as opções que aparecer, é só você selecionar um canal e configurar novamente o flash. Não se esqueça de configurar o seu rádio também e os outros aparelhos aí que for fazer a comunicação com o Godox V1. É bacana pra quando você está num espaço compartilhado, além de você alterar aqui o grupo que você vai trabalhar, pra não correr risco de outras pessoas dispararem o seu flash, você pode também configurar uma ID, que aí vai um número bem maior aí, pra ser mais um ponto de segurança, pra evitar com que todos aí trabalhem no mesmo canal. Bip. Após você fazer uma foto, ele vai dar um bip de confirmação. Light. É a luz aqui do monitor. Se você quer que desliga, que é a da 12 segundos, que fique desligado ou que fique ligado permanente. Aqui depois de 12 segundos, entre em Standby. Light. Se você quer aí mais contraste ou menos contraste aqui no painel.